Nesse vídeo, eu vou te revelar os segredos pra você nunca mais ficar esperando indicação. Vou te dar um passo a passo pra você gerar oportunidade qualificada, conseguir bater suas metas e ter uma verdadeira máquina de vendas, que é praticamente um processo que te permite imprimir dinheiro dentro da tua empresa e nunca mais reclamar que o caixa tá vermelho. Primeiro passo pra você ter uma máquina de vendas é você comentar nesse vídeo. Se bater mais de 200 comentários, eu vou liberar um link exclusivo pra uma ferramenta de inteligência artificial que monta 100% do processo com 3 cliques. Mas, comente agora, manda pra dois amigos, assim a gente faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e, por consequência, ele ajude outros empreendedores ou vendedores a terem cada vez mais faturamento. O que muitos empresários e líderes comerciais fracassam é não montar uma estrutura comercial, é não ter um time de vendas. Não adianta você depender de indicação, você ser o melhor vendedor da tua empresa ou nem tampouco você esperar que alguém faça a venda por você. Sem processo, sem estratégia, sem estrutura, tudo que você vai fazer é torcer pro cliente te encontrar. Agora, pra ter uma área comercial que funcione, você vai ter que construir processo de prospecção e processo de vendas. Aqui na Growth Machine, nós estruturamos esse processo utilizando duas ferramentas. Nós usamos o Kanban Prospect pra mapear quem é o cliente ideal, quais são suas dores e sonhos e o que eu tenho de oferta pra ele. E utilizamos o Sales Model Canvas pra conseguir desenhar 100% do processo de vendas, definindo as etapas do funil, processo de qualificação, metas de avanço e como você trata cada uma das oportunidades que vão ser geradas pelo teu processo de vendas. Eu vou deixar os dois links pra você baixar esses materiais na descrição desse episódio. Eles podem ser impressos no formato a zero e você pode construir ou sozinho ou junto com o time, fazendo um brainstorm, dizendo exatamente quais são as dores e como é que eu converto mais os meus clientes. Com esses dois processos montados, você já tem a estrutura necessária pra nunca mais depender de indicação. Vou te falar uma coisa. Eu sou procurado por muitos empresários que estão passando por dificuldades no setor comercial. A maior parte dos empresários que não têm uma empresa próspera, eles não têm principalmente por causa de um motivo, que eles dependem de indicação. A indicação, por mais que seja muito legal, afinal o cliente chega aqui, louco pra comprar, confia em você, compra em pouco tempo, te dá dinheiro e parece que nem custou dinheiro fechar essa venda. É sensacional. CAC zero e receita infinita. Qual que é o problema? Eu não controlo. Eu não consigo controlar quantas indicações vão chegar esse mês. Eu sempre vendo pra indicações e chega constantemente. Só que eu não deixo a indicação me deixar vaidoso. Tem empreendedor que olha assim e fala, Nossa, a minha empresa é tão boa que não precisa de marca. Olha, a minha empresa é tão boa que eu não preciso de processo de vendas. Não, não é assim que funciona. Se você não montar um bom processo de prospecção em vendas, você perde o controle do quanto você prospecta e do quanto você vende. Outra estratégia muito comum é depender muito de mídia paga ou de produção de conteúdo. Entende o seguinte, eu comecei a produção de conteúdo com T0. Desde o meu primeiro dia na Growth, eu já comecei a produzir conteúdo. Você vai ver que aqui no canal provavelmente tem vídeo com mais de 6 anos, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Levou muito tempo pros conteúdos que eu produzi aqui começassem a gerar venda. E até hoje, eu vou te falar, gera, sem dúvida nenhuma, venda e me ajuda no processo de fechamento. Mas a minha receita, de fato, vem da minha prospecção outbound. Vem do meu social sale, vem dos clientes que eu abordo de maneira 100% fria, trazendo pra dentro do meu funil. O meu conteúdo, ele serve hoje pra duas coisas. Primeiro, ele serve para aumentar a minha autoridade. Segundo, ele faz com que mais pessoas sejam educadas e preparadas pra poder comprar. Então, por mais que eu possa ter uma estratégia de inbound e uma estratégia de geração de conteúdo e de mídia paga, eu tenho que entender que a prospecção é o que te faz crescer mais rápido, bater meta com facilidade e conseguir bater recorde de faturamento. Muita gente acha que o que faz uma empresa ser grande é a criatividade, é a inovação, é matemática financeira. Vendas é matemática financeira e aqui a gente tem três métricas que você precisa ter muita atenção. Primeira métrica é custo de aquisição de cliente. Quanto que você gasta pra trazer um novo cliente? Não tem problema o quanto custa, tem problema o quanto que ele retorna. CAC é o total do investimento que você faz em marketing dividido pela quantidade de vendas que você fez. Assim, você tem o valor exato de quanto custa um novo cliente. Segunda métrica é LTV. É o quanto o cliente gera de receita ao longo da vida dele. Você tem que medir quanto o cliente paga por mês e quantos meses ele fica contigo. A partir do momento que eu tenho essas duas variáveis, agora eu preciso entender qual que é o nível de eficiência. O nível de eficiência é medido pelo LTV sobre CAC. Então eu vou dividir o meu custo de aquisição por quanto um cliente gera de receita ao longo da vida. O que eu tenho que conseguir? Primeiro de tudo, eu tenho que ser capaz de gerar pelo menos três vezes mais receita do que eu gastei pra adquirir um cliente. Por quê? Porque assim eu tenho uma operação eficiente. Quer ter uma startup que vai valer bilhões, que cresce exponencialmente? Tem que ser acima de sete. Porque isso mostra um nível de eficiência que poucos negócios conseguem ter. Por isso, você tem que ter estratégia de redução de CAC. Como é que eu reduzo o CAC? Aumentando o taxa de conversão, diminuindo o custo de aquisição, encurtando o ciclo de venda e criando estratégias que trazem mais oportunidades a um valor menor. Uma estratégia muito popular no mercado de software é o que a gente chama de Land Expand. Imagina que você tem um produto que custa 50 mil reais. Esse é um produto que leva tempo pro cliente decidir e até mesmo tem uma taxa de conversão um pouco mais baixa. Mas você pode ter um produto que custa apenas mil reais. Esse produto serve pro cliente ter um primeiro contato contigo, começar a perceber valor e a partir disso aumentar seu nível de consciência. A estratégia de Land Expand significa você vender por um ticket um pouco menor e ao longo do caminho expandindo, cobrando cada vez tickets mais altos. Ao mesmo tempo que você entrega mais sucesso, você cobra um pouco mais caro do seu cliente. Essa estratégia te permite reduzir custo de aquisição, fracionar o teu CAC por mais clientes e expandir o teu LTV a partir do momento que o cliente percebe sucesso e quer um pouco mais de proximidade ou acompanhamento. Com o crescimento da inteligência artificial, com os bots e com toda a tecnologia que está ficando cada vez mais disponível, você precisa investir em tecnologia que te aumente a eficiência. Tecnologia que permite descartar oportunidades mais rápido, que permita automatizar atividades que o seu vendedor precisava fazer, que permita controlar com mais eficiência seu processo de prospecção e até mesmo qualificar oportunidades sem precisar de um ser humano pra isso. De verdade, existem N soluções e N softwares que eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando. Você precisa entender que a tecnologia precisa ser um aliado. Não adianta você usar a tecnologia sem estratégia, sem definir cliente ideal, sem definir canal de aquisição, sem definir processo de vendas. Não adianta ir pra tecnologia. Algo que eu falo muito dentro da imersão Growth Machine é que, cara, resultado você não controla. Você controla o que você faz pra gerar o resultado. A tecnologia, ela é um excelente alavancador, que vai te trazer velocidade e vai te levar mais longe. Mas sem a definição do cliente ideal e do processo, a tecnologia só vai fazer você perder dinheiro e tempo. Lincoln Murphy fala que da receita que o cliente gera, 2% vem da primeira compra, 98% vem das demais. Então, entenda, você precisa ter sucesso do cliente. O que é sucesso do cliente? É uma área da tua empresa responsável em fazer com que aquilo que foi prometido pelo comercial se torne realidade. Em ajudar o cliente a efetivamente conquistar os resultados que ele tá buscando. Que acompanha pra ver como é que tá nível de uso, quanto que ele tá satisfeito, como é que tá a satisfação. E tudo que é necessário pra garantir que o cliente chegue no resultado que ele tá buscando. Customer Sussex é duas vezes mais importante do que vendas e precisa estar ali focado em reter e ampliar a receita dentro da tua carteira. Pra que você consiga ter uma empresa que não depende de cação, você precisa de duas coisas. Mensurar resultado e otimizar. Qualquer processo de prospecção de vendas ou de CS que você crie, no início ele não vai funcionar tão bem. Mas conforme você executa, ele fica cada vez melhor. Tenha uma estratégia de otimização. Analise, conheça as suas métricas, entende quanto tá sendo aberto aos seus e-mails, quanto que a ligação tá conectando, onde que estão as principais objeções, o que pode estar te fazendo perder venda, quem são os concorrentes. Tenha uma análise de dados constante da tua operação comercial. Inclusive você pode fazer isso utilizando até mesmo o próprio chat GPT. Exportando os dados do seu CRM e analisando quais são as oportunidades de melhoria que existem agora dentro do teu negócio. Entenda, pro vendedor ser eficiente e converter cada vez mais, diminuir o teu CAC e aumentar a tua capacidade de gerar de TV, ele tem que ser muito treinado. Ele tem que saber o valor do teu produto, ele tem que saber vender de forma consultiva. Ele não pode dar desconto, ele tem que estar o tempo inteiro preocupado com o cliente. E a única maneira de você fazer isso acontecer dentro da sua organização é investir no treinamento e capacitação. Treine de verdade o teu time. Otimize o processo. Torne eles cada vez melhor naquilo que eles estão executando. Crie uma cultura de aprendizado. Aqui na Growth Machine não tem opção. Ou você lê, ou você estuda, ou você não tá no meu time. O que que acontece? Pelo fato de eu criar um ambiente de alta performance, todas as pessoas que trabalham aqui dentro estão sempre progredindo e evoluindo. Quanto melhor for a sua equipe, mais lucro, mais resultado eles vão trazer. E menos indicação você vai depender. Participe de eventos que provoquem o teu desconforto. Busque um ambiente onde tem outros empresários que estão querendo crescer mais. Se eu fosse te dar uma dica, um lugar onde isso acontece é na imersão em Growth Machine. Tiago, não sei o que é isso. Vou deixar um link na descrição desse episódio pra você passar 3 dias comigo e nunca mais reclamar que você tá sofrendo por falta de vendas porque as indicações não tão chegando. Se você chegou até aqui e você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. Se inscreve no canal, marca meu sininho assim você não perde mais nenhum treinamento gratuito aqui no canal da Growth Machine. E aí E aí